A TV Cultura do Vale, canal 53 em Montenegro, TV Ijuí, canal 29 em Ijuí, Web TV Restinga em Porto Alegre, TV Serra Mar, canal 20 da NET, em Farroupilha, Arroio do Sal, Capão da Canoa e Torres, TV Cidade, canal 14 da NET em Bento Gonçalves, são algumas das parceiras da TVE. Essas e outras 20 emissoras espalhadas por todo o Estado estão construindo, junto com a TVE, um novo jornalismo colaborativo, dinâmico e que leva até você, pelos jornais Canal Aberto e Segunda Edição, o Rio Grande de todos. Obrigado aos nossos parceiros e obrigado a você, que também faz parte dessa parceria.